Olá Laura, já está à espera da tua chamada para te apresentar as várias soluções para deixar o nosso planeta melhor. Vou-te mostrar. É necessário energia renovável para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de dióxido de carbono. Use o transporte público, anda de bicicleta ou a pé. Reduz o uso de plástico. O fabrico de plástico envolve grandes emissões de dióxido de carbono na atmosfera. A maior parte do lixo que chega ao oceano tem origem em terra e muito dele é de plástico. Planta uma árvore utilizando as características ecológicas da tua área. Sabias que 100 carros podem absorver até um tonelado de dióxido de carbono durante a sua vida? Ciclo 100. Como curiosidade, utiliza-se menos de energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apaga a luz quando não se traz dela. Se informarmos de eleito estilhar, também conduzimos o gasto de energia para conduzê-la. Cuidado do planeta está nas nossas mãos. Ciclo 100. Como curiosidade, utiliza-se menos de energia. 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 E as cryin' word that we make strong Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah What have we done to the world Look what we've done What about all the peace That you pledge your only son What about flower fields Is there a time What about all the dreams That you set with your mind Did you end without the notice All that you never wore Did you end without the notice That you're the one girl As we make strong Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso? Obrigado.